É a própria Praça Roosevelt, não só porque a gente instalou os parlopatões aqui, é porque ela tem a ver com a minha juventude também. Eu comecei a fazer teatro de maneira mais organizada, para além da infância e da escola, no Teatro Infantil Monterlobato, que é na Biblioteca Monterlobato, logo aqui embaixo, na Praça Rotary, ali na Major Sertório, né? E General Jardim e Major Sertório, aquele quadrilátero, bem perto do Sesc Consolação. E aquele era um ponto de encontro, quando eu tinha 16, 17 anos, com pessoas que faziam teatro. E, em geral, a gente subia, teatro e poesia, a gente subia para a Praça Roosevelt, ela ainda tinha mais de um pavimento, tinha um circo chamado Circo Bem Miquel, que foi montado em cima da Praça Roosevelt. Tinha os dois cineclubes, aqui, onde é o Teatro Palopatões, era uma padaria que eu frequentei muito, onde a gente se encontrava. E a gente se encontrava muito na Praça Roosevelt para fazer rodas e ler poesia, e falar de arte, e se encontrar como os jovens que eu vejo hoje, fazendo roda, tocando violão, conversando sobre arte, vivendo e respirando isso. Quando a gente começou a reformar e a mudar toda a praça, e mudar aqui dentro do espaço, e percebeu que, quando a gente inaugurou o espaço, na relação que a gente já tinha com os sátiros, com outros teatros, tinha o Teatro X, tinha a livraria HQ Mix, a gente começou a perceber que esse convívio de pessoas, especialmente pessoas jovens, estudantes de arte, estavam estabelecendo uma nova conexão com esse lugar, eu tive aquela sensação do eterno retorno. É incrível, né? Falar de afetividade, bem... É um ciclo, né? Dentro da cidade. É um ciclo, né? Muitas vezes eu vejo gente querendo acabar com o encontro desses moleques aí. É como se eles quisessem acabar com o meu encontro com a cidade. Aí eu tenho força para enfrentar isso um pouco. Acho que tem muita gente querendo... Tem ideia de querer cercar isso como se fosse um parque por muro. Eu acho um absurdo. A primeira vez que eu vi essa praça reformada e aberta, que eu vi que tinha criança andando de skate, jovem andando de skate, falei, gente, tem criança e tem jovem no centro da cidade morando, entendeu? Então, o meu apego é mais do que ideológico, político, é realmente afetivo com essa praça. Hoje o meu teatro faz parte da história dessa praça, o meu grupo tem tudo a ver com isso. Depois de 15 anos perambulando pela cidade, a gente encontrou aqui, mais do que o nosso berço, a gente brinca que esse palco, um dia a gente pode ser enterrado aqui debaixo, como os bispos eram nas igrejas. Porque aí é um lugar onde a gente cumpriu a nossa missão, né? E como artistas a gente acha que a gente não tem uma profissão, a gente tem um ofício. E como todo ofício, ele tem uma missão. Eu me sinto muito feliz de estar nesse lugar. Acho que é isso. Tchau, tchau.